Edição Bora, valeu! Edição 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 Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e se inscreve no canal, que vai ter muito vídeo bacana. Cara, esse vídeo aqui é um oferecimento aqui do Berini Estúdio. Estou aqui na Musical Shop. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que é. Um abraço aí pra todos. É nóis na fita. A gente pegou aí no vídeo. É nóis. Então é isso, galera. Deus abençoe. Tamo junto. É nóis. É nóis. Então é isso, galera. Tchau. 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 Tchau.